Luiz Aliberte, mais uma pergunta, meu amigo, sobre Tarot. Qual a sua opinião? Eu acho legal, Tarot. Eu não acho ruim, não, tá? Eu acho que esses métodos de oráculo, eles são muito legais, cara. Sim, tem coisas no mundo muito legais que são utilizadas como meios para você poder auxiliar pessoas ou mesmo se entender melhor, né? Porque ele também tem essa alcunha da psicologia. Eu acho muito legal, cara, sabe? Todos os métodos de oráculo são válidos e quem realmente está por detrás é que é o problema. Quem realmente está utilizando-se dos meios de oráculo para poder ajudar as pessoas. Tem muita gente ruim que acaba agindo de maneira errada. Mas, de resto, o método é muito legal. As pessoas é que têm que tomar cuidado com quem joga, tá? Runas, eu acho muito legal. Eu admiro bastante. Eu aprendi um pouco sobre Ifá, né? Na época que eu estava estudando Ifá e queria aprender o jogo de Búzios. Aprender o Ifá, tinha o Equin, o Pelé Ifá. E eu gostava bastante daquilo. Eu tinha um Babalorixá que até falava que eu levava jeito para fazer as orações, porque você faz uma sequência de orações na hora de abrir o jogo, né? E ele falava, cara, você leva jeito para fazê-lo. Mas eu não gosto de certas obrigações dentro. Então, eu prefiro ficar fora. Então, eu acho que eu vou fazer isso.